Luz das estrelas, laço do infinito Gosto tanto dela, sim Rosa amarela, voz de todo grito Gosto tanto dela, sim Esse imenso e desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha do Equador Esse imenso e desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu, o polo sul, meu azul, luz e sentimento Esse imenso e desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, do que sou Minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar E lembra que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria E isso pra mim É viver Eu te amo 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 Eu te amo